Eu não resisto Eu vendo aquela princesa Tu és beleza, és uma grande paixão Às vezes pensando no amor da gente Que está presente dentro do meu coração Essa cabocla linda da pele macia O seu amor me maltrata o coração E quando você fica aqui comigo Eu não desisto com tanta ingratidão E quando você fica aqui comigo Eu não desisto com tanta ingratidão Alô nosso amigo Antônio do Jornal Vaqueiro Bombado E a toda vapeirana da fazenda A sua planta Essa garota é um tremendo avião A perfeição é que o seu corpinho tem E hoje você diz que quer ser minha É a rainha que eu amo e quero bem Mas essa joia linda flor bem perfumada Ela arrasa o meu pobre coração Por isso é que eu te amo de verdade Sem falsidade ela é a minha paixão Sem falsidade ela é a minha paixão Eu sou da terra Eu sou da terra A nordestina nordestino brasileiro Sou um vateiro afamado do sertão E para derrubar o boi na faixa Pego com calma puxando com atenção E quando o juiz fez que não viu Não aplaudeu e repete pra o povo ver Aí é que eu puxo com vontade Dou uma puxada pra ver a terra tremer Aí é que eu puxo com vontade Aí é que eu puxo com vontade Dou uma puxada pra ver a terra tremer E é o estúdio Fábio Livre Serra Atalhada Pernambuco Eu sou da terra tremer E é o estúdio Fábio Livre Eu sou da terra tremer Eu sou da terra tremer Eita moçada Eita moçada forrozeira E safada E a Júlia O carbo é das vartejadas Chama na bota Seu menino Finge que você ainda me ama Finge que você ainda me quer Diga que eu sou o seu amor E eu sou o seu cantor E tu és minha mulher Esse amor que é correspondido É proibido o que existe entre nós dois O seu pai descobriu o nosso namoro É perigoso, mas nós ficamos depois O seu pai descobriu o nosso namoro É perigoso, mas nós ficamos depois Alô nosso amigo Antônio Mariano E a toda a família Mariano Lá na Barra do João Lembro quando a gente foi brincar Às escondidas num lugar especial Faço de tudo pra ficar junto a você Meu bem querer, você é fenomenal Mulher, você faz parte da minha vida Tu és fingida, é a razão do meu viver Eu passo a noite te amando E te beijando, te fazendo enlouquecer Eu passo a noite te amando E te beijando, te fazendo enlouquecer E essa é uma canetada nossa, seu menino O amor quando é bem verdadeiro Chega primeiro atrás do seu coração Você sempre foi maravilhosa Eu tenho a prova no meu pobre coração Eu sei que esse romance da gente Ele tem tudo para não desfavizar Agora eu estou apaixonado Fico gamado só pensando em você Agora eu estou apaixonado Fico gamado só pensando em você Isso é Padre Júnior, o cowboy das batejadas Puxa o fone sanfoneiro Isso é Padre Júnior, o cowboy das batejadas Eu sou um vaqueiro aprovado E o regandado, essa é minha profissão E bem cedinho eu tiro o leite do gato E vou correndo para as corridas de morão E o vaqueiro chama o gado a bolhão E sai cantando com a voz branda e macia O gado sai de dentro dos matadais Chegando para o porral com a sua companhia Fim de semana a gente toca o piseiro E os vaqueiros já começam a balançar Com as novinhas descendo até o chão E treta o paredão e não tem hora para acabar Eu não desisto dessa minha profissão Cantar forró é o que me faz tão bem Dançar piseiro e ainda tomar cachaça Sentar no banco da praça Boladinho com meu bem Falouzão pra toda minha família Na fazenda Angico E ao meu primo José Etelvino Isso é Fátima Júnior, o cowboy das batejadas Chama na bota rapaziada E aqui é Fátima Júnior, o cowboy das batejadas O amor quando bateu Valeu a pena, eu sei que valeu demais Você é minha querida, rainha da minha vida Que eu amei um tempo atrás Você é minha querida, rainha da minha vida Que eu amei um tempo atrás Alô nosso amigo André da fazenda Erchu E o meu primo Jordano A mulher maravilhosa, linda e charmosa É o que me faz tão bem Escute o que eu vou dizer Que eu te amo, você Então me ame também Escute o que eu vou dizer Que eu te amo, você Então me ame também Arrocha a goiada Que eu rei do meu brinco Quando você sai na rua E se minua tentando me provocar Eu faço o que eu não te vejo E aí vem um desejo E sai a te procurar Eu faço o que eu não te vejo E aí vem um desejo E sai a te procurar Leve aí essa mensagem Guarde contigo dentro do seu coração Que um amor verdadeiro Ele não é um desprezo maior que a solidão Que um amor verdadeiro Que um amor verdadeiro Ele não é um desprezo maior que a solidão Isso é pra que eu sou E aí vem um desprezo maior que a solidão E aí vem um desprezo maior que a solidão O solinho é aprovado É o solinho do vaqueiro, Fagner Júnior Dança nossa, seu menino Pense no vaqueiro apaixonado Pense no vaqueiro de valor Pense que eu amo a vida do gado Hoje estou apaixonado pelo meu primeiro amor Pense que eu amo a vida do gado Hoje estou apaixonado pelo meu primeiro amor Mulher de gado é a minha paixão A sedução depende de você Minha querida, és a minha princesa És a beleza do nosso viver Minha querida, és a minha princesa És a beleza do nosso viver Chama na boca, seu menino Pense no vaqueiro diferente No paredão só toca o vaqueiro O dia inteiro nós vamos tocar Bota o uísque aqui na minha mesa Liga aí o cravo que eu vou botar pra atorar Bota o uísque aqui na minha mesa Liga aí o cravo que eu vou botar pra atorar Pense num vaqueiro apaixonado Pense num vaqueiro de valor Pense que eu amo a vida do gado Hoje estou apaixonado pelo meu primeiro amor Pense que eu amo a vida do gado Hoje estou apaixonado pelo meu primeiro amor E ao estúdio vai do livre Estoura nos paredões Chama o piseiro de valor Chama o piseiro Chama, cho Chama o piseiro Olha sou eu, sou eu, sou eu Que é corrompo e não mori tanto atuada Olha sou eu, sou eu, sou eu O forrozeiro, o cowboy das batejadas Olha sou eu, sou eu, sou eu Que é corrompo e não mori tanto atuada Olha sou eu, sou eu, sou eu O forrozeiro, o cowboy das batejadas Esse jeitinho de olhar encantador, o seu amor é quem me faz delirar Quando ela passa em frente da minha casa, eu fico apaixonado e só penso em te beijar Quando ela passa em frente da minha casa, eu fico apaixonado e só penso em te beijar E pra cantar comigo, chega pra cá, Galma Lins Esse é comigo, Páquio Júlio, e vamos cantar porra Olha sou eu, sou eu, sou eu Que corro boi, namoro e canto toada Olha sou eu, sou eu, sou eu O porrozeiro, o cowboy das vaquejadas Olha sou eu, sou eu, sou eu Que corro boi, namoro e canto toada Olha sou eu, sou eu, sou eu O porrozeiro, o cowboy das vaquejadas Mulher bonita que eu levo pra cama Tu és bacana com sentido de amar A noite passa tão rapidamente, por isso meu peito cedo que nunca vai te deixar Olha sou eu, sou eu, sou eu, que corro boi na marica tutoada Olha sou eu, sou eu, sou eu, o porrozeiro, o cowboy das vaquejadas Olha sou eu, sou eu, sou eu, que corro boi na marica tutoada Olha sou eu, sou eu, sou eu, o porrozeiro, o cowboy das vaquejadas Obrigado, Wagner Junho, por essa bela canção, e vamos nós! Eu quem te agradeço, Jaumali, chama no piseiro, olha o porrozeiro Isso é Wagner Junho, o cowboy das vaquejadas Chama no piseiro Enquanto a banda toca, ninguém fica parado Dançando o forrozão do vaqueiro atualizado A galera se reúne e faz aquela agitação Tomando uísque e pingo no meio da multidão A galera se reúne e faz aquela agitação E chama o vaqueiro estourado do porrão E faz aquela festa, sendo bem animado E o vaqueiro apresenta o sucesso estourado Eu vou, eu vou, eu vou Farrar com a galera, dançar e fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou Curtir a noite toda na balada do amor Eu vou, eu vou, eu vou Farrar com a galera, dançar e fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou Curtir a noite toda na balada do amor Ô piseiro diferente Jaumali na porta, seu menino E quando a banda toca, ninguém fica parado Dançando o forrozão do vaqueiro atualizado A galera sai farrando e faz aquela agitação Tomando uísque e pingo no meio da multidão A galera se reúne e faz aquela agitação E chama o vaqueiro estourado do porrão E faz aquela festa, sendo bem animado E o vaqueiro apresenta o sucesso estourado Eu vou, eu vou, eu vou Farrar com a galera, dançar e fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou Curtir a noite toda na balada do amor Eu vou, eu vou, eu vou Farrar com a galera, dançar e fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou Farrar a noite toda na balada do amor Eu vou, eu vou, eu vou Farrar com a galera, dançar e fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou Curtir a noite toda na balada do amor Alô meu cumpadre 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 Alô my eternity Alô meu cumpadre Alô 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 Obrigado.